Eu não queria enjeitar, o que a gente chama agora? Tem mais duas? Cola agora pra cá então, né? Os meninos, não pode vir pra cá Tubarão! E o Gui! Eita, 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 eita! Duelo complicado, duelo difícil, certo? Vamos entrar agora nas nossas queridas temáticas Bate e volta acontecendo, certo? 4, 4 e depois as batidas de 2 Microfone, cadê meu rapaziada? Tá aqui E aí, daquele jeito, quem inicia esse combate aí, minha rapaziada? Por gentileza, Tubarão começa... Daquele jeito, tá? Sai aí, Telão, por gentileza, joga o tema aí pra gente Pra gente saber como vai começar esse bate e volta daquela fórmula Por gentileza, qual que vai ser o tema dessa brincadeira E aí, pros meninos estarem rimando aí, ó... Já vem, viu, tô vendo, hein? Já vi, tá? Vem, 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 vem De novo, vem, 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 vem... E aí, DJ Duda? Vem, 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 vem... Não tem gravação Eu rimo no funk desde quando é palma da mão Por isso não adianta Cabra da peste O cara da baixada vai matar o da leste Não, meu mano Eu sou da leste Mas eu vou rimando Isso daqui é um teste Porque o tubarão já decora Eu percebi que ele é o da leste Mal chegou e já saiu fora Por isso que você vai tomar um pau Calma, calma, calma Que eu sou fenomenal Você sabe muito bem Que eu tô tranquilão Se é funk eu lanço o passe na cara do tubarão Eu vou dar um passinho na cara do tubarão Cheguei e saiu fora Que a folha é de campeão 7 em 7 a 14 Como é 7 é 21 E eu falo nesse palco Vai tomar no cu Sem maldade aqui eu não fico puto Chiquinho e amaral 300 punch por minuto Você sabe muito bem Que agora que eu te frito Eu sou doide gato Eu tô com chevette e cunidron Essa é a sessão Usar eu de gato Eu sou dente de tubarão Se é pra falar de funk Eu tenho a fé Hoje eu sou do Atravesso o marapé Você atravessa o marapé Só que hoje vai perder Que não passa de um Z Hoje o tubarão Se tornou inabalável Eu sou pilado Eu te ganhei Tá tranquilo e favorável Meu Deus do céu Meu rima é gêmea Quer ser um pilado E aqui não tem torre gêmea Por isso que eu já vou adiante O meu atentado não é na torre Meu atentado é no funk É no funk Eu tô tranquilo A um desenrola Bate e elimina o tubarão Sabe por quê? É funk Ele é ruim Achou que ia ganhar De alguém Caiu no meu papi Eita nós Eita nós Eita nós As coisas lá Falaram um bom Um pro outro Daquele jeito Daquele jeito O que acontece É o seguinte No rapaziada Na frente aqui Os nossos jurados Pra definir Quem ganhou logo Nosso primeiro round Tudo certo jovens Vamos embora então Nossos jurados Em 3 2 1 Daquele jeito Tá sunânime 1 a 0 Para a Ionk Daquele jeito Agora é Ionk Você terminou Você vai recomeçar agora Nosso querido 60 segundos livre Certo? Fica à vontade Ionk Vem Geralt com a mão pro alto Geralt com a mão pro alto Aí vem que vem Mão pra cima Geralt Vem Energia Masca aí Duda Vem 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 Daquele jeito Vem na contagem Vem na contagem Rimaz 3 2 1 Tempo Então tá tudo bem Agora vai ter licença poética Eu percebi que não é além O tubarão é o cara da métrica Só que eu faço meu freestyle Essa aqui é a minha condição E já que eu falei de métrica Eu pego a fita só para medir seu caixão Porque esse cara pra mim é vacilão Ele não ganha de mim Sabe por quê? Eu tô tranquilão Com o mic eu vou causando seu fim Até porque essa aqui é a minha missão Hoje aqui eu vou ser campeão Sabe por que eu conto lucro Nego chucruca vai ter medo desse tubarão Você sabe tranquilão Pode até faltar o ar Mas só que nessa batalha meu mano Agora eu vou ter que te matar Ele gosta até de rimar Mas agora ele se moscou Ele vai muito pra métrica Igual um jogador que drible e não faz o gol Porque mano eu sou preciso Eu faço o improviso Por isso que aqui eu analiso Sabe que você toma um pau Esse cara tá rimando mal Por isso que eu mato o instrumental Esse cara já virou meu freguês Eu não sei nem como pisou no estadual Foi isso mesmo que eu ouvi Eu pensei no evento que o arrombado Não teve nem competência pra ir Na diada porque tá ligado Por isso que você virou freguês Pode chamar o tubarão do seu maior pesadelo em 2023 Porque sua rima é patética A minha rima sempre foi inédita Vocês viram que ele tá rimando Tubarão é o cara da métrica Eu sou da métrica sim Não sou eu que preciso da SMS A SMS precisa de mim Porque eu não sou o cara que traz rima clichê Todas as rimas que eu mando nas batalhas mano É pra geral aprender É pra geral refletir Sou MC Você é Feijão Carrões Você só fala o óbvio Minha rima tu entende segundos depois Reflexivas Narrativa Você vai ficar só na tentativa Hoje acaba tua expectativa Eu duvido que tu sobreviva Tá ligado que eu tô no beat Nesse um bike em Ibrahimovic Ele fala que é o nego chucro Hoje ele pede pro nego chique É o imposto Rima torta Por isso mano eu sou o verdadeiro Tô rimando em 60 segundos Mas dentro dos 60 primeiros Ai, 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 ai. As coisas acontecem. Aê, DJ Duda troca o beat. Ainda tem. Tubarão, você volta naquela fórmula, daquele jeito certo. Joga a mão pra cima e vem. Uou, 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 uou. Ei, Tubarão. 60 segundos, você voltando, atacando tudo isso. Em três, dois, um... Diga que o Tubarão matou, quebra no flow. Acho que esse cara aqui não representou. Lembra que você tinha dito que eu sou o cara que dribla E não faz gol, eu faço gol Chutando lá na gaveta Pois como MC, eu domino gol de letra Caneta, como se fosse uma caligrafia Ronaldinho gaúcho, e me faço magia Não tem apologia, então façamos assim Ela é funk, você é o fã que pede pra mim Não é o que aconteceu, porque eu tenho todo o movimento Você perdeu, melhor ficar atento Hoje não vai me vencer, chego pra desenvolver É que você tem belê, eu tô correndo pique em papê E hoje eu mato o nego chuguro, que a rima mais não tem lucro Mas não sabe o que te educo, pra mim você é maluco Tenho as catas na mesa, e não é o jogo do truco Mas eu ganho a batalha e depois eu comemoro o minha capuco Eu não perco nenhuma linha, toda rima tem a coesão Tem que ter conferência, tem que rimar com o coração Porque tudo que eu falo é sentimento em ação Eu pareço um hotel emicida, papel, caneta e coração Vem geral, vem geral, vem geral 60 segundos do meu cupid pra você, sempre Dá aquela pegada aí, então vem, imagem 3, 2, 1, tempo Vocês já perceberam, precisa da caneta Falou que é jogador, que faz o gol de letra Eu acho que não, você fica por história Tá alfabetizado para ler minha trajetória Então, cê sabe, esse é o motor de arranque Eu acho que no segundo ele relembrou do funk Então tá tudo bem, morreu com indigente O Yagi causou um furacão na sua mente Então, cê sabe muito bem que eu faço assim Você é o nego chique, é de finish rim Só que eu sou hip hop, foda-se esse pop Você é o nego chique, me trompou e ficou em choque Sabe por que eu tô contando lucro Ele falou, até que tira férias, Acapulco Não pode tirar, que isso aqui não tem problema Acapulco, cê perdeu por mais chave da Vila Eba Meu Deus É isso Daquele jeito, dispensando pra última Vambora Com vocês a melhor vibe Com vocês a melhor vibe Daquele jeito, lembrando, o Yagi já levou o primeiro round Então, naquela fórmula Jurados em 3, 2, 1 Naquela fórmula terceiro round na casa Daquela fórmula, daquele jeito o tubarão começa Sangue, sangue, sangue 4, 4, 3 batidas de 2 versos para a cada MC Vocês sabem o que acontece aqui Naquela fórmula Enquanto isso, vem com a sua mão pra cima Geral, geral, geral Aquela vibe, aquela energia Depois dessa, temos a final Joga a mão pra cima aí Dunda Eita, nóis É o bumbum mais lindo que eu já ouvi Um bumbum de qualidade, DJ Dunda tá na casa É ele Então vem vocês, então vem vocês e vem no wow Wow, 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 wow Ah, e aí, tubarão começa Vem vocês, tudo isso em 3, 2, 1 Que bom A meta é pensar pra frente Tudo que eu falo é algo coerente Falou que é o Chaves, eu sou o Chaves diferente Eu cobro 14 meses de aluguel que aluguei na tua mente Aqui não tem Chaves, não tem dona Florinda Não tem o seu Madruga Mas minha rima é linda Eu não sou do barril Eu moro na baixada Acostumado a receber com saco de pancada Ah, e aí Eu, mano, não sou saco de pancada Porque eu faço a rima Que é improvisada Ele falou de Chaves Então toma que é de graça Tô um pouco em Yonghi E fez pipi nas calças Meu Deus Você sabe como se faz Nessa batalha eu provo que eu sou eficaz Não é o seu Madruga Você se afunda Então hoje você tomou 10 chutes na puta Meu Deus Ah, eu não fiz pipi na calça Porque o MF é fraco E eu vou urinar na cara Mano, pra mim é uma piada Volta pra privada Você só me ganha se for cagada Olha esse cara Não prestou atenção Além de não ter freestyle Não tem educação Vou ganhar a FMS Essa é minha medalha Vem a FMS Não misture com a gente Ah, deu pra entender Por isso que ela não se mistura com você Ele só promete a viagem Pode avisar que o Jairinho Não entrega tua mensagem Ele não entrega minha mensagem Só que eu vou representar na bagagem Sabe por quê? Você não tá pronto pra brigar Jairinho, eu te ganhei Só pra evitar fadiga Meu Deus Só pra evitar fadiga Deve ser porque ele não tá rimando com a vida Hoje você pede e acompanhe Eu vou ser o campeão dessa porra Contar tudo pra tua mãe Eu não conto tudo pra minha mãe Só depois de ganhar o cheque Estourar o champanhe Sabe por quê? Agora tomou o couro Eu te eliminei E você tá triste, tesouro E pra vocês uma salva de palmas É a melhor vibe pra isso aqui Melhor vibe, galera Sete palmas, gritos, perneia Fica com o cara Esse foi o terceiro round Já encontrou Tô te vendo, hein? Aí, Ezei Tô te vendo Tá de olho em todo mundo, né? A Dorega ali, ó Ó o Baweb ali, ó Ó o Mano D aí, ó Tá de olho em todo mundo Daquele jeito Podemos, então Por ordem de situações corriqueiras Esse é o terceiro round Sim, pretenda tá na casa O bagulho é o seguinte Nossos queridos jurados Pra definir quem vai pra essa final Jurados em 3, 2, 1 Daquele jeitaço E o Gui Na grande final E o Gui na final, Zulu